Muita gente que está trabalhando em home office, né André? Tá. Na empresa tem uma galera que está trabalhando em home office aí. Inclusive o Luiz, que é um dos sócios aqui na empresa, o Luiz Navarro. Então o que aconteceu? Ele resolveu montar um escritório na casa dele. Como ele tinha um segundo andar na casa dele, André, que não utilizava, resolveu terminar um dos combos lá, né? Pra você ver que massa. Então, ele nos chamou pra fazer toda a elétrica lá do combo. E como lá não tinha live, tivemos que fazer toda a infra presa na madeira, que aqui nos comentários, ó, chovia pro pessoal querendo ver como é que fazia. Pessoal, dei uma limpada no combo, pois havia muito tempo que ninguém entrava lá. E como vocês podem ver no vídeo, ainda tem umas cadeiras dele, que era da escola de NR10, que ele tinha um cruz presencial de NR10. Começo distribuindo os cabos que vêm do quadro principal, que entra no combo. Começo puxando o cabo de uma tomada que fica do outro lado da parede, que é a partir dele, que irá alimentar todas as tomadas dos escritórios. Aqui, pessoal, nós puxamos os cabos que vão direto pro quadro de distribuição, que é cabo de tomada e iluminação. Peço um menino lá pra puxar bem devagar, pra não ferir os cabos. E também já vou puxando do outro lado do combo, para não sobrar muito cabo do outro lado da parede, né? Puxo mais alguns metros de cabos, pessoal, porque um dos cabos que nós havia descido, ele não chegou no tamanho bom lá no quadro. Então, bora continuar, pois o serviço tá longe de terminar. Pessoal, uma dica importante, é que não pode dar tranco nos cabos, pois pode romper os cabos dentro da tubulação, aí já viu, né? É um trabalheiro só pra retirar. Já na caixa de passagem, onde eu já havia puxado os cabos, na parte de baixo da casa, vou lá pra colocar os cabos na sonda, e puxar para o quadro. Prendo os cabos com a fita isolante, como a tubulação é meio antiga, era tudo meio fino, aí ficou um pouco apertado, mas devagar, puxando ele, deu um pouco de trabalho, mas deu certo. Bom, pessoal, nessa parte, pega a furadeira com a broca, e faça o furo pra fixar na lateral da madeira, que irá receber um duto de uma parede, onde ficará duas tomadas. Depois do furo feito, pega uma abraçadeira tipo cunha, dessa daqui, junto com o parafuso e uma arruela. Parafuso na madeira, depois de pronto, só colocar o duto e colocar a cunha. Repita o processo anterior, de furar e colocar na abraçadeira, e fixar o duto. Essa tubulação será da iluminação. Aqui já faço o furo na parte de baixo da madeira, pra fixar a caixa de teto. E sempre lembrando que devemos usar uma arruela com parafuso, para não correr o risco da caixinha quebrar. Pessoal, pra quem perguntar, o que é essa pulseira no meu braço, com dois botões, é o controle da câmera que está no capacete. Ok? Pessoal, reparem que aqui tem dois cabos vermelhos e um azul. Esses estou juntando aqui, com a fita isolante. Ambos são de 1,5. Eles são um neutro da iluminação, e dois retornos que vão um para a lâmpada central, e outro para os spots de LED. Pessoal, com todos os cabos passados, de tomada e iluminação, eu monto a placa com os três interruptores. Um que é da luminária central, outro para outra luminária central, e mais um que são para os spots de LED. Então, pessoal, como em todas as obras nossas, nós colocamos a ponta dos fios, os terminais, para dar melhor aperto ao parafuso, junto ao borne, acompanhe como fizemos aí. Na primeira parte que eu fiz a crimpagem dos rabis, que sai do conector vago de cinco vias, que é o fase, que alimenta os interruptores. Agora eu vou crimpar as pontas do retorno, que são, respectivamente, esses cabos vermelhos aí. Segue aí. Aqui já temos uma tomada montada, e a outra já está com os cabos passados. Agora é só fechar a outra, e parafusar elas na parede, que vai ficar, ó, filé todo. Então, ficou assim, pessoal, a instalação dos dutos, devidamente fixos, com todos os circuitos passados. Agora é só aguardar o pessoal do Gesso, vim fazer a par deles, e voltamos para finalizar. Pessoal, responde para mim aqui nos comentários, o que vocês estão achando desse vídeo. Tá filé todo, não tá não? Então, vamos continuar, pois o pessoal do Gesso foi lá na semana, e fizeram a parte deles. Então, vamos voltar lá para finalizar nossa parte, e entregar o projeto, beleza? Vamos continuar. Com as medidas devidamente marcadas, eu pego uma furadeira com a serra-copa, e começo a fazer o furo de um dos spots. Nessa parte, é bom, pessoal, ter cuidado para não pegar o arame que sustenta o Gesso, ou trincar ele. Uma dica, pessoal, quando forem fazer os furos das luminárias quadradas, sugiro que peguem um pedaço de papelão, tirem as medidas da luminária, para depois marcarem no teto. Isso ajuda muito a medir certinho, e não acontecer da luminária ficar torta, ficar fora do centro do cômodo. Reparem que eu fiz um furo no centro da luminária, para mim ter referência de corte. Temos que tomar muito cuidado com os fios, que já estão passados no local. Então, com a serrinha, começa a cortar o Gesso. Eu adotei cortar de dentro para fora. Vocês podem cortar da forma que você achar melhor. Sei que muitos de vocês vão falar, por que eu não cortei com a serra tico-tico, ou com aquela serra de Gesso. Um dos motivos é que o teto estava pintado, e eu não quis arranhar ou sujar o teto, porque você já viu, ia dar um maior problema. Então, ficou assim pessoal, escritório todo finalizado e decorado. A iluminação ficou muito boa, além de ser bem arejado, com duas janelas grandes, o Luiz até resolveu fazer essa parede, com efeito marmorado, e fica bem bonito. Não é porque ele é meu chefe, que eu vou ficar puxando o saco. Não, mas o homem tem um bom gosto mesmo, tem que respeitar. Então galera, ficou filé toda essa obra. Particularmente, foi uma das instalações mais top que eu fiz até hoje. Cada dia que passa, a gente vai melhorando, de leve, né? Mas devagarzinho a gente aprende. Ah, já ia me esquecendo. Venha fazer parte do nosso time de eletricistas profissionais. Aqui embaixo tem um quadradinho branco. Clique nele, você vai direto para o site. Lá tem modelo certificado, conteúdo programático, e mais uma par de coisas. Tá eu, tá o Charles, tá o André, tá a galera todinha respondendo vocês lá. Aguardamos você lá dentro da plataforma. Um forte abraço. Tchau, obrigado.